Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Esse homem é um gostoso! O maluco do nada lançou o melhor álbum do ano, tipo... Lancei assim, do nada. Mentira, não foi do nada porque demorou pra caramba pra sair, né? Mas é muito bom, quero falar um pouco sobre o álbum com vocês. E eu quero falar que eu fui a primeira pessoa... Mano, calma aí, calma aí, eu preciso mostrar. Fala pra mim, quais as chances de eu ser o primeiro like do cover, tá ligado? Da capa do álbum. Mano, eu juro, sou eu, ó, é eu aqui. Eu só tava no Instagram assim aí, tipo, 4 segundos. Travis Scott botou o bagulho. Na real, esse foi o penúltimo post dele, tipo, o último foi a tracklist lá. Vamos jogar com ele, será que ele volta pra loja hoje? Se ele voltar ou se ele não voltar também, ó. Code Derequito na loja, tá ligado? Eu te amo se você usa. Se eu gostei nesse vídeo, vamos tentar bater 5 mil likes, seria legal. E vamos jogar. It's lit! Eu vi algumas pessoas esperando o Travis na loja ontem. Tipo assim, com certeza, não ia vir ontem. Se for vir, vai ser hoje. E assim, eu acho que não vai rolar, mas, né, vai saber. Porque na minha cabeça não faz sentido, tipo, o álbum do Travis saiu aqui. Era 1 hora da manhã e a loja sempre atualiza às 9, né, do dia anterior. Então a skin ia sair antes do álbum. Se bem que faria sentido também, né, pra, tipo assim, dar um hype. Mas eu acho que o certo seria lançar hoje. Mas eu acho que não vai rolar. Até porque o vídeo de hoje era pra ser diferente. E que bom! Que ótimo que deu errado. Se você entrar nas redes sociais da Epic, você vai ver que, tipo, eles tão hypando o Exterminador do Futuro, né? Que vai vir aqui pro jogo. E, mano, a real... Ai, que susto e que bala. Mas então, a Epic falou que ia me dar a skin do Exterminador do Futuro. Mas aparentemente rolou um erro e eles não tão conseguindo, tipo, scriptar a skin. Não sei. Não chegou na minha conta, entendeu? E aparentemente é um erro, mas vai liberar na loja. Tem um cara ali. Boa. Vai liberar na loja hoje. Então, tipo, eu duvido que eles botem o Exterminador do Futuro e o Travis na loja. Se bem que, sei lá. Será que seria tão absurdo assim? Acho que não, né? Uou, isso é um bot. Espera, mas tem um cara que não é um bot aqui. Ó. Que beleza. Tchau, tchau. Tem gente aqui. Au, au, au. Que tristeza, hein, amigos? Opa. Tem mais coisa aqui que eu quero. Mano, você é fraquíssimo, velho. Cara... Au, au! Que isso? Isso não faz sentido. O cara deu muito, muito dano. Ah! Não, 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 não. Não, 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 não. Por que tem tanta gente em todo lugar? Eu sou apenas um Travis Scott aqui, com licença. Eu só tô fazendo esse vídeo aqui porque eu acho que todo mundo é meio que fã do Travis. Principalmente porque ele, né, tem uma skin no jogo e o evento dele foi o melhor evento da história desse jogo. E quem não concorda só tá errado. Desculpa. Entendeu? Oh! Isso voltou pro jogo? Ou nunca tinha saído? Eu... Caramba, eu não lembro. Eu tô jogando só o meu mapa, velho. Desculpa. Inclusive, jogue meu mapa, sabe? Tá sempre aí na descrição o código. Sim, eu tô jogando todos os dias e encontrando vocês lá. Se o Travis voltar... Ó, eu só vou aceitar a skin do Travis lá, hein? Melhor vocês comprar... Mentira, eu sei que vai ter gente que não vai ter V-Bucks, né? Blá, blá, blá. Mas assim, rouba dinheiro, compra a skin. Uma parada que eu não sei se vocês viram, mas o presidente da Epic, o cara que manda lá, deu uma declaração, tipo, o Travis Scott sempre será bem-vindo no Fortnite, não sei o quê. Mas meio que ele não sabe se vai voltar pra loja ou não, porque ele não tá por dentro da rotação da loja, né? E assim, vamos combinar? Que mentira, né? O cara, pô... Tipo assim, o chefão da parada, ele tem que saber, mano, se a skin vai vir ou não. Não tem como. Aí, tem gente aqui. Uou, isso é um bote. Pera, cadê o seu dono, então? O cara... Ué, seu dono tá pra lá? É, vou seguir o bote, então. O Bender, né? É assim que fala o nome dele? Eu não sei, ó. Tô com a picareta dele, eu comprei tudo, muito legalzinho. Ai, ai, esse joguinho é muito bom, né? Não tem como. Mas é, música favorita do álbum é... Pera, esse é o bote ainda? Caramba, eu não sei. Olha ali o dono dele. U! Eu odeio essa R. Ai, ai, ai. Uou, uou, uou. Mas então, minha música favorita do álbum é... Como chama? Fem. Fim, tá ligado, né? Mano, muito bom. De verdade, ao... Mano. Nossa, coitado. Esse cara não teve a menor chance. Pô, tô de Travis, né, meu amigo? Aí fica difícil mesmo bater de frente. Mas então, ouçam Utopia, né? Álbum novo, muito bom. Eu acho que eu de verdade gostei de todas as músicas. Tipo, claro que eu gostei mais de umas do que de outras. Mas eu gostei e postei no Twitter, Instagram. E todo mundo tava, tipo, super em choque também, né? Com o álbum. E, mano, Playboy Cardi, né? O cara é demais, não tem como. O cara é muito gostoso. Opa! Ah, e aí, amigo? Calma aí. Tem gente em todo lugar, na verdade. Cadê? Vem cá. Nossa, nossa. Ó, isso é maravilhoso. Mas eu não vou pegar porque eu quero jogar com a coisinha nova. A pistola, mano, ela é muito estilosa. Eu preciso acertar um HS aqui no vídeo, tá ligado? Mas é, Fem, Meltdown e algumas outras, mano. Não tem como. Muito sonzeira, tá ligado? Mano, ele tá ali ainda, com certeza. Eu acho que eu vou dar uma... Cacete... A mira do cara é boa, hein? Eu vou dar um rolê pra cá, não sei. Temos um doidão. Ai, eu não... Tá árvore, eu pulei sem querer. Errei. Ai, eu sou ruim demais, né? Uou. Aham. Eu falei que meu palpite é que o Travis não volta, né? Mas, mano, tipo assim, vai ser nove horas da noite, eu vou estar lá na loja esperando ver se veio ou não. E sim, eu quero que volte, mano. As pessoas têm que ter essa skin, não dá. O Travis é muito bom. Tem que voltar pra usarem meu código também, né? Seria maravilhoso pra mim. Não vou vir aqui e mentir, né? Ah, não, porque é só legal. Mas é muito legal. É que, além disso, eu posso ganhar dinheiro, tá ligado? Maravilhoso. Quem lançou o álbum no mesmo dia, e eu acho que foi uma decisão muito burra, foi o Post Malone, né? O cara do Sunflower, I think I love me too much. Sonzeira pra caramba, mas é, o álbum do Post é muito mais lento, né? É um sonzinho, tipo assim... Porque, assim, na real eu não ouvi ainda, mas eu, tipo, já deu pra sentir a vibe do álbum. E, com certeza, foi um péssimo dia pra lançar o álbum. Tem um malhão ali, tem um carro bem aqui. Mano, calma aí que se pá, não sei não, hein? Vem, sai daí. Eu entrei. Mano, eu vou ficar aqui, tá ligado? Vamos dar um rolê, amigo. Mano, pula. Uou. Mano, 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 mano. Ó, ferra o carro. Bom demais. Ah, o cara tá um tiro ali. É sério que você vai vir em mim? Uou, o cara fugiu. Ó. Hum, eu deveria ruxar nesse cara. Eu vou fazer isso. Ó, toma aí, palhaço. Errei. Pera, eu vou acertar a sua cabeça. Ó. Tchau. Tô sem movimentação. Ferrou. Tem gente aqui. Não tem, não. É só item da lhama mesmo. Ó, eu tô preso! Au. O que esse cara pensa que é? Eu sou muito ruim. Vai! Vai! O tiro fácil, eu errei tudo. Caramba, mas matei, né? Ah, eu devia ter tomado o healing pra não morrer. Calma. Relaxa, amigos. Bom demais. Glube, glube aqui. Falei, mano, essa pistolinha é muito braba. De verdade. Vamos lá. Se eu ganhar essa partida, o Travis volta pra loja. Tá dependendo de mim, hein? Ai, que péssima decisão. Pera, 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 pera. Toma isso pra ficar rapidinho. Mano, não tem ninguém aqui. Como assim? Tem um carro lá. Ó. Vai tomando. Tá mais difícil de acertar o cara dentro do carro, né? Percebi isso. Faltam dois caras. Eu não sei cadê eles. O quê? Como eu não pego na cabeça dele? Eu vou embora, hein? O cara ali? Os dois tão tretando, hein? Pera. Mentira! Eu ia pegar! Não! Mano, tá todo mundo ali. Não. Relaxa. Isso aí e o outro. Tá por ali, né? Tem que tá. Se vier movimentação. Vai! Eu não consigo abrir! Veio movimentação. Eu tirei a pistola. Foi mal. Mano, teve que ser feito, entendeu? Aí. Vou. Vai. Relaxa. Ó, já vou tomar isso. Uou! Não! Tá suave, tá suave. Você tá aqui, né? Toma. Nossa, eu tinha que acertar esse tiro. Que bom que deu. Travis, volta pra loja, por favor. Ó, Travis metendo o Greedy. Mas é, mano. Escute Utopia. Utopia. É muito bom música de qualidade, né? Você vê, tipo assim, as coisas são produzidas bonitinhas. Se você escuta esse álbum e outros, fala assim, nossa. Tipo, a diferença é muito gritante, tá ligado? De produção mesmo. É outra parada. Mas todos nós sabemos que o melhor álbum do mundo é Whole Lotta Red, né? É difícil competir, né? Mas tudo bem. Uma coisa que eu ouvi uma galera falando é que, tipo, não necessariamente o Travis precisa voltar. E sim, ele aparecer aqui como um novo estilo, né? Tipo, uma skin nova. Mas ele é diferente, né? Com outra roupa ou não sei. Valeu, gente. Deixa o seu gostei nesse vídeo. Se inscreve aqui embaixo no canal. Igual de Derequito, tá? Vou tá jogando meu mapa hoje. Jogue comigo. O código tá sempre aí embaixo na descrição. Twitter, Instagram, TikTok é tudo. Arrubadera que me segue lá. Tchau, tchau, tchau.